Eu vou chegar a hora da gente receber o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, aqui na nossa programação. Sempre muito bem-vindo, Will, prazer falar contigo. Fala, Paula, bom dia, prazer estar aqui. Bom dia. Will, payroll de hoje totalmente contrariando aí os dados de trabalho que foram divulgados ao longo desta semana. Primeiro, queria entender quem está mentindo. Segundo, considerando aí que os próprios, né, os dados do próprio payroll de março e abril acabaram sendo revisados ali pra baixo. Como é que você avalia, de fato, a confiabilidade dos números atuais? A gente pode, de repente, ver uma revisão similar ali no próximo relatório? Boa, Paula. Então, vamos primeiro fazer a leitura completa. Acho que tem bastante coisa mesmo pra comentar, né? De fato, a gente teve hoje os dados do payroll que mostra o mercado de trabalho americano, a criação de postos de trabalho, aumento de salários e por aí vai, né? E o que a gente viu? Foram criados bem mais postos de trabalho, 182 mil era a expectativa, isso criou 272 mil, números bem acima daquilo que o mercado estava esperando. Bem acima da média dos últimos 12 meses, que está mais na casa dos 230 mil, né? E também acima do mês anterior de 165 mil. Então, dá pra dizer o seguinte, maio foi criado bastante emprego nos Estados Unidos. Agora, é bem verdade isso que você comentou, né? Ou seja, quando você olha os dados passados, eles foram revisados pra baixo. Então, cria aquela expectativa de que, poxa, será que mês que vem não vão revisar esse dado pra baixo? Não foi 272 mil? Foi menos do que isso? Eu diria que sim, é possível. Essas revisões, elas são normais, elas acontecem. Agora, o ponto é que 272 mil ainda dá margem pra bastante coisa. Mesmo revisando pra baixo, né? Ainda é um número bem grande, bem forte, né? Então, e aí sim, surpreendeu, porque você teve o ADP e o Joltz, que são outros dois relatórios que mostram a saúde do mercado de trabalho americano, que foram divulgados essa semana e que mostraram fraqueza no mercado de trabalho. Então, ele contrapôs bastante aí esses números e existia uma expectativa de que o payroll de hoje, ele fosse só meio que validar esses dados que já tinham saído. E aí, quando ele não valida e contraria, gera esse revés no mercado. Bolsa virou pro negativo, juros abrindo bem, a curva de juros aqui nos Estados Unidos, e aí o dólar se valorizando. Muita dúvida, né? Até porque a gente vê, essas revisões, elas são comuns, como você muito bem falou, mas a gente tem visto, exatamente, tem sido muito frequentes até nessas últimas divulgações. De alguma forma, pode impactar, essas revisões, elas poderiam impactar, de fato, a confiança do mercado, especificamente nessas estatísticas do payroll? Eu diria que sim e não, tá? É bem verdade que essas revisões sempre acontecem. Tem havido uma crítica em relação a essas revisões mais recentes, números mais elevados, né? Ou seja, uma revisão muito mais forte, você joga 272 mil, depois você tira 50 mil. Como assim, né? Você contou errado 50 mil postos de trabalho, não parece fazer muito sentido. Então, acho que existe, sim, essa discussão no mercado, se comenta muito. Eu acho que muito tem a ver também com o tipo de trabalho que vem sendo criado. E aí, nisso, eu diria que sim, o mercado de trabalho americano criou várias vagas, mostra robustez, mas, de certa forma, também tem uma qualidade um pouco menor. Você viu muito posto de trabalho sendo criado part-time. Ou seja, são salários menores, são às vezes vagas que elas acabam num determinado momento, não tem a mesma qualidade do chamado full-time job. Ou seja, aquele trabalho das 9h às 5h, né? O part-time, às vezes, tem muito restaurante, bar, hotel, algum serviço específico e por aí vai. E esse dado de part-time, ele foi forte, aí mostra uma qualidade um pouco menor nessa criação de postos de trabalho aí do mercado de trabalho americano. Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto que vale destacar e que ajuda a justificar, que nem eu falei assim, 272 mil dá margem mesmo para a revisão, né? Mesmo que se você revisar depois, ainda assim, o número vai ser forte. E o outro ponto que eu acho que explica um pouco essa reação do mercado, mesmo a gente trazendo esses cis aqui, é que os salários cresceram. Os salários cresceram acima daquilo que o mercado está esperando, crescendo 4%, cresce acima da inflação. E aí, se o salário cresce acima da inflação, fica mais difícil controlar a inflação. O consumidor tende a continuar consumindo e se ele continuar consumindo a inflação, não vai embora e, consequentemente, não tem por que baixar juros. Will, muito bom dia para você. Prazer conversar contigo novamente. Antes de eu explorar um pouco mais essa percepção de queda de juros, queria só fazer uma última pergunta sobre o payroll e até os impactos que isso pode ter ou continuar tendo nos mercados. Porque, em algumas linhas lá, a gente viu que lojas de departamento, varejistas, eles acabaram demitindo bastante gente. Mas aí, chega o governo, entidades do governo e fazem mais de 40 mil contratações. A pergunta que fica é se na economia real, no dia a dia ali, a gente tem essa desaceleração. Você até comentou essa questão do full-time, part-time, mas eu queria entender um pouco também da visão sobre o governo. O governo tem sido um indutor do crescimento de emprego bastante forte nos últimos tempos, inclusive com os dados do payroll dos últimos meses também mostrando isso. Como é que fica essa situação do governo? Não quer deixar a bola cair? Não quer deixar a peteca cair? Principalmente, se a gente pode dizer, aqui nesse ano eleitoral? Não, tem essa relevância. Obviamente que aqui o governo é muito menos importante ou muito menos relevante na economia. Ele não consegue ser um indutor sozinho, mas obviamente que ele influencia, ele acaba entrando ali na estatística. Você vê que serviços médicos, cuidados com a saúde, hotelaria, lazer, essas coisas também criam tanto quanto o governo, só para dar uma ponta em contexto. Mas claro que a gente está sim falando de um ano eleitoral, é claro que o governo Biden se caracterizou por um governo que foi ativo no sentido do gasto e do incentivo na economia, não por acaso a taxa de desemprego ela esteve baixa durante todo o governo Biden, vem subindo agora marginalmente, mas se não me engano a gente está quase em 30 meses de taxa de desemprego abaixo de 4%. E vale lembrar que quando o Biden assume ele ele consegue ter aquela onda azul e ele conseguiu aprovar um pacote de mais de um trilhão de dólar de incentivo e de gastos em infraestrutura nos Estados Unidos. Quando eu estive recentemente no Tennessee, que é no meio dos Estados Unidos, está um canteiro de obra lá, os caras aumentando pistas, por exemplo, construindo ponte ou coisas do gênero, que é uma crítica válida à infraestrutura americana. Eu sei que às vezes quando a gente pensando em Brasil, criticar a infraestrutura americana pode parecer contraditório, mas sim, aqui você tem alguns problemas, alguns gargalos também de infraestrutura que precisam ser endereçados. Esse foi um ponto importante na campanha do Biden e quando ele entra o governo consegue aprovar esse pacote e aí a gente tem visto gastos do governo robustos aqui nos Estados Unidos para tentar também manter a economia ativada. Então, acho que o governo ele entra ali como um agente sim que ele é importante, ele só não é preponderante, não é ele sozinho, mas ele sim tem influenciado esses últimos dados de emprego. Will, e até agora passando para a parte onde a gente fala das expectativas e até mesmo da postura do Federal Reserve daqui para frente, o mercado já tirou da possibilidade o corte de juros de dezembro, sustentando ainda um corte em setembro, mas já um pouco mais cauteloso, deixando apenas um corte de juros nesse ano. A gente imagina, ou pelo menos existe essa leitura de que pelo menos um corte de juros vai ter esse ano, mas essa volatilidade de expectativa entre um e dois tem capacidade ou continua impactando no mercado em relação a estratégias das companhias, a precificação de ativos, valuation por conta desse juro mais alto em detrimento até de custo de capital, enfim, todas essas coisas que a gente leva em consideração na hora de fazer a precificação de ativos, essa volatilidade de um ou dois cortes ela acaba sendo significativa ou não, só de já ter o corte de juros o mercado já vai meio que se precificando? Eu diria que assim, eu acho que para a economia real, para as empresas de fato, não, acaba não impactando tanto. Obviamente você tem alguns setores que são mais influenciados no setor imobiliário e é mais influenciado e aí sim faz mais preço, mas eu diria que em geral não. Eu acho que falando sobre cortes de juros, o mercado ainda acredita que existe e eu também concordo nisso que existe espaço para você ter dados de inflação suficiente até setembro, a reunião era no dia 18 de setembro, então até lá você vai ter ainda o dado de inflação de junho, de julho, já vai ter mesmo de agosto, então você tem ainda tempo para ter dados de inflação que mostrem uma evolução favorável e aí eu não sei qual vai ser esse dado de inflação, mas se mostrar essa evolução favorável, tem espaço sim para cortar juros em setembro e eu diria que dezembro está bem aberto, eu não fecharia tão a porta ainda para dezembro, eu sei que hoje esse payroll foi um pouco mais forte, reduz a probabilidade, mas eu diria que o cenário está bem aberto entre apostas e cenários probabilísticos digamos assim de juros, uma coisa que vem se falando cada vez mais é que mesmo que se houver corte esses cortes não vão ser tão contínuos como a gente já viu em outros momentos de cortes de juros em mudanças de ciclos de política monetária que eventualmente a taxa de juros ela poderia ceder até um patamar não necessariamente aqueles patamares que a gente viu no passado de 1%, 0,5% e quando aconteceu isso foi porque você teve uma crise, uma recessão forte enfim mas que poderia parar bem antes disso e eu acho que isso faz sentido enquanto que você não tenha nenhum cenário de uma recessão muito forte aqui nos Estados Unidos ou no mundo e tudo mais então eu acho que a gente tem visto os resultados foram bons as empresas estão as empresas já sobreviveram a juros muito maiores aqui nos Estados Unidos eu sempre falo isso a Coca-Cola o McDonald's já tiveram dados de inflação conviveram com inflação em juros muito mais altos aqui então elas aprenderam então conseguem conviver bem eu acho que isso não faz tanta diferença assim grande parte se você for pegar o endividamento das empresas ele é baixo e grande parte das empresas aproveitou aquele momento de juros baixo para fazer emissões de bonds e captar recursos então elas estão com caixa elas estão capitalizadas estão investindo e não por acaso a gente viu na safra de balanço do primeiro trimestre números bons com crescimento de lucros e receitas e não por acaso não por acaso